A minha média de like é sempre É mil likes de tarde, né mano Agora é porque tá mais tardão e tal A galera tá só Na madruga só fica aqui uns foda Batendo um, uma xz Tweet Fica dos cross É só escrever hashtag tweet aí que aparece, mano Vai, que esse negócio te luta, te dá dinheiro Dá, uai É propaganda Tá ligado É, dá centavos Cada loot dá centavos, véi Mas no final do mês Se você fizer muitas horas de live E tiver muitos loot No final juntando tudo Dá um dinheirinho, tá ligado Se meu canal tivesse mais gente assistindo Dava um dinheiro bom Mas como ainda é pequeno Tá ligado Ah, falando isso eu tenho que ver quem foi os top do mês, né mano Pra renovar o patrocinador, véi Vamos ver quem vai ficar com o patrocinador esse mês Vamos ver quem vai ser os caras que vai ficar com o patrocinador esse mês Aqui no meu canal é o seguinte, galera Quem manda mais loot tem patrocinador mensal, tá ligado Então isso dá chance pra quem não tem dinheiro pra pagar Porque é injusto colocar só pra quem paga Aí eu pego e dou o patrocinador pra quem manda loot também Que é o cara que vai pegar o patrocinador de graça Entendeu? Entenderam a ideia? Então é só mandar loot que vocês podem ganhar um patrocinador totalmente gratuito Sem pagar nada É, se for gratuito é sem pagar nada, né véi Não fez sentido o que eu falei, mas tudo bem Vocês entenderam Mano, não vale eu ser patrocinador não Fazendo a doação que eu fiz, eu doei 20 reais Se fosse assim, tem nego aí que ia ter patrocinador pro resto doando Pro resto da vida É mesmo O Gustavo, o Fernando Alves já doaram mais de mil reais os dois Mil reais cada um, quer dizer, né Ah, porra Ah, eu comprei 50 reais de jeito, já foi embora tudo Por que que você não fez o patrocinador pra poder pegar meus emotes? Falta um pouquinho, viado Olha, era mais barato do que o... Era mais barato do que você doar, viado E eu tinha pegado meus emotes Eu quero colocar mais emotes, sua bicha Eu quero com barata no meu teclado, mano Beleza então, Leandro Pera aí que eu vou tirar seus cargos aqui do Discord aqui, pera aí Dessa vez o castigo vai ser de 3 dias Não, você é de novo Eu tenho que guardar o dinheiro aqui, porra Eu tenho que gastar no jogo também Mas eu falei, eu falei no que você já doou, seu burro Em vez de você ter doado, você tinha feito o patrocínio Bom que me ajudava a pegar a porra do negócio Do ícone Pra que? Pra ficar enchendo o saco Você ficou mandando mensagem falando um monte de bosta Aham Ele é minha dança, ele tá na esperança, ele é dançado É, mano, tem cara que é mito, ajuda demais, mano Nossa, no dia que eu vi a doação eu fiquei doido, o cara doou quentão de uma vez Eu fui... Eu vi, eu tava na live, sim What the fuck? Como é que não tem um infarto, velho? É mil... é quinhentos reais, viado Foi igual no dia que lançou PUBG, um bar quase infarto Nossa, no dia que lançou PUBG, minha live pegou 3 mil pessoas, velho Ai, eu tava na live Top demais, velho Meu recorde foi 3.300, nego Mas meu canal vai crescer ainda Eu vou pegar uma média aí de mais de mais gente diariamente Não posso reclamar não, viado Eu foda-se, eu tô feliz demais, foda-se O dia que tá, tá bom demais Aquela live lá, velho Eu não reclamo, velho Nossa, o PUBG pegou 90 mil, velho Minhas live da tarde sempre tá pegando 300, 400, nego E mais os caras da Twitch ainda ajudando Nossa, velho, tá bom demais, velho Tá maluco, posso reclamar não É... É por isso que quando eu vou lá no Discord eu converso com o cara Ontem eu saí entrando um monte de cal, a gente tava zoando os inscritos Entramos nas cal, conversamos com todos os inscritos Todos os inscritos estavam lá e nós conversamos ontem Eu entramos na cal, puxei todo mundo pra sala Ficou conversando aí os inscritos lá ontem no Discord Então se você quiser participar também, galera Da zoeira do Discord lá Eu sempre converso com os inscritos, entro na cal com eles Nós zoamos, nós ficamos se xingando Foi mó louco Se xingando É, aqueles arrombados ficam tudo me falando da minha testa Eu começo a xingar a mãe deles tudo Então quem quiser participar da zoeira É só entrar no Discord lá, velho Vem que tem esse negócio não Eu entro na cal mesmo, eu zoe, eu zoe com a galera Ixi, tô nem aí E aí, Carlinhos Sabe que é o Diogo Walker? É o Diogo Walker? Não, não é não Tá escrito Diogo Walker ali, mas é o Pelé Imbecil É burro, caralho É que eu jogo com ele, tá me trocando É só escrever hashtag Discord, velho Escreve hashtag Discord aí que aparece Eu entrei na cal e tinha um monte de inscritos jogando Aí eu comecei a falar com a vozinha bem assim Deixa eu jogar aí, mano Deixa eu jogar com vocês aí, mano Na moral aí Caralho Ô Kid, sai daqui desgraça Não, ele tá jogando Ô, por favor, mano Quer jogar? Adiciona aí É Paulinho07 Adiciona aí, pô E os caras começaram a ficar pistola Para, para, Minecraft Sai daqui, Minecraft Porra, para, caralho E eu Adiciona aí, mano Chame eu aí, velho Por favor Aí os caras Que desgraça desse Minecraft Eu vou chamar o Baraca aqui, velho O cara tá trolando aí Não sei o que Eu comecei a soprar o microfone Os caras ficam com a pistola, viado Desgraça, filho da puta E eu vou olhar É, os caras Eu perguntava quem eles jogavam Eles começavam a xingar Eu, mano Eu falei, porra Vocês é desumilde, hein, viado Aí os caras Ai, meu Deus É o Baraca Falei, é essa Ou os pau no cubo do caralho Você fica me tirando, porra Joga, joga aí, joga aí Olá, pessoal Olá, pessoal É nóis Hoje vamos testar o face yap Olha um boot aqui Olha só no cabeção, ó Duas balas Não falei? Hoje vamos testar o face yap Ó, olha o bootzão ali Querer morrer, ó Arruchar, vai arruchar, viado Vai arruchar? O bootzão ali O bootzão ali Com o suficiente Pra te trollar, porra Chama, chama, chama Chama, chama Mano, eu acho mais fácil Acertar o tiro de cara Do que de SKS nesse jogo Mano, SKS é muito estranho Acertar o tiro, véi Na moral, né Na vida dela, mano Mano, sei lá, mano É estranho acertar o tiro com ela, véi Não sei como é que explicar isso É isso Vai ver se culo, coxinho Tem mó boca de lute, vi Vagabundo Roubou meu dor Pra ir dizer ruelo Desgraçado Vai, vem aqui Plena, polo Fui pistola, viado Tá maluco tomou um monte de tomou de estar já tomou de essa na cabeça na cabeça já correu, correu, foi negativo, foi negativo vem, 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 eles estão aqui, eles estão ali, estão ali, estão ali, estão ali embaixo motorista já caiu, motorista já caiu olha lá o caralho motorista já caiu, tô dando um tiro, tô tirando de volta, ai da direita, deu golpão, deu golpão deu golpão, deu golpão, deu golpão deu golpão aham, foi doido daquela direção dia, 120 tá chegando no carro aqui, não sei se é o lenda e vem tá lembrando o carro ali ó, 255 300 ali ó beijo não, não tem visual mano, tô dando tiro aqui, tô dando tiro aqui tá aqui na frente aqui ó ai tá, tô meio nas costas, tô meio tirando as costas tô meio tirando as costas aqui, ah tá vendo o cara tá de cá ele, tá onde? tomando capa, caiu na casinha ali ó, letra chinesa ali entre 165 ali ó, letra chinesa chega aqui ó, que aqui tem 8x ó tem um sniper, não? um sniper não pegou não, só se tá no drop mano, vai, vai lá o drop, vai lá o drop, vai lá o drop, tem alguma coisa aqui na frente, aqui na montanha, aqui 60, 60, 60 não entrava não, jogo, filho da puta eita, caralho, eiii boa, boa vai jogar granada agora vamos ruxar, agora vamos ruxar, vamo vem 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 vem, vem, tem mais lá ah, ah não, o jogo tá travando demais, véi se eu for descer pra os travamentos de jogo tá, tendo pelo outro lado O cara tem carro aqui, tem carro, pega carro aqui O cara tem carro, ó Ai, nesse daí mesmo Ai, ele tá tomando de dor Se quiser 8x eu dropo aqui, ó Tem aqui, tem aqui, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Ai, fiz merda, fiz merda Fiz merda, fiz merda. Ai, fi! Aqui onde eu tô tem dois aqui. Minha frente aqui. Para que você morra, queima do você ficar sozinho. Tá arrumado. Ah não velho. Onde que o Lennon tá trocando? Cadê Lennon? Cadê Lennon? Ah, esses caras, esses caras eu já derrubei um ainda. Ah, mal no cu. eu tô falando que tem dois aqui eu estou dentro do galpão é dentro do galpão dois lá um entrou de um lado do outro e é do galpão lá do outro lado o barco tem outro galpão lá atrás e é do outro galpão e se eu não me engano e eles estão no gás vamos para eles vim vamos para eles vim Zaca a gente pega ele tem uma pedra vou pegar aqui a beleza e a Cassandra pipi piu pipi piu pipi um vamos esperar eles vim a gente mata em a costa não calma com a corta mais a gente não pegar essa daqui primeiro tá vendo tá vendo Tá dentro do galpão, tá dentro do galpão já Beleza Bomba lá Vários homens Bomba, bomba, bomba Como é que não pegou, mano? Entrou, mano Como é que é a bomba no pé do cara, velho? Não pegou Ai, ele tá Ai, ai, ai Tô dentro do galpão Mas vai tomando gás O que é que sai? Ô, Braca Bora Bora, vamos, vamos Agora eu vou mostrar esses atarei que tão atirando em... Nossa, o gás tá dando um monstro, velho Tá aqui na frente, aqui, ó Na minha frente, calma, vamos curar, calma, não chama atenção Beleza Eu ia morrer lá agora Tem cara aí da direita também, na direita também, eu tiro aí Olha, eu tiro aí Que isso, mano? Olha o menino, mano Peraí, vamos Amor de Deus Beleza, eu já tô rilado já Tomando os caras lá embaixo Vai tomar agora Tomou, caiu Vou até tomar agora Tomou, caiu Tomou dois Posição Vai embaixo Morto os dois, ó Caiu e morto Tomou mais um Tem cara lá no 30 Mais um morto? Aqui o squad já foi, vamos pegar o outro agora Agora vamos pegar o outro squad We're here We're here We're here Dropei Peguei que é nóis Agora vamos pegar o outro squad Meio da, meio da, meio da, meio da, meio da BF tá correndo Você droppou Tomou na panela Tomou na panela, viado Onde, onde? Nas costinhas Tá correndo ainda Aí deu sorte Uh, meio da cara Ah, não caiu não Caralho, viado O cara é imortal, porra Manda 4x aí Tá no chão, tá no chão É 4x, porra Esse gás tá foda, esse gás tá foda Toma esse gás não Pega a rabira, pega a rabira Ah, aí você morreu Pézinho Já era Que isso, moleque Moleque Canguru Canguru de snipe Vou pulando e atirando Opa, deu cara na arma Deu cara lá Calma, calma, calma Dá cara, dá cara Lá no drop Lá no drop Lá no drop Lá no drop Tô recarregando Vai tomar, vai cair Nossa, ele veio Eu tenho um granado aqui Se chegar lá Acho que chega Ui Tomou na capa e não caiu Tomou na capa e não caiu Que que é isso, filho da puta Volta, vai Tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo Tá correndo Morre, filho da puta Porra Morre, desgraçado Tem que tomar 50 tiros pra morrer, filho da puta Morre, desgraçado Tem que tomar 50 tiros pra morrer, filho da puta